Cuida, negada, do meu canal Raiz do Sertão! Olha, negada, eu tô gravando esse vídeo aqui pra falar de um acidente que aconteceu comigo aí há 17 anos atrás. Eu tinha 18, hoje estou com 35. Eu nunca falei pra ninguém sobre esse acidente, né? Foi um acidente que eu tive com uma bate-bucha. Todo mundo aí que gosta de arma, tem conhecimento um pouco com arma, sabe do que se trata, né? É uma arma perigosa, é uma arma antiga, é uma arma longa, né? É uma carabina, uma espingarda. É uma das primeiras armas que foram inventadas, né? É uma arma que dá apenas um tiro. O mecanismo dela é totalmente manual, mecânico, por assim dizer. Não é automático ou semiautomático. Você precisa fazer um procedimento muito perigoso, que precisa de muita técnica pra manusear uma carabina dessa. A famosa bate-bucha, né? Bom, primeiro eu vou contar uma historinha aqui de como foi que isso aqui aconteceu. Como vocês podem ver, tem essa cicatriz aí, essas bolinhas que vocês estão vendo sobre a minha mão aí, tá vendo? São chumbo. E aqui é a cicatriz de onde ele entrou, há 17 anos atrás, né? Eu tava saindo pra caçar com uma bate-bucha que nem minha era. E minha mãe pediu, me deu uma ordem, né? Minha mãe disse pra mim pegar água pra ela, pra ela fazer, pra ela cozinhar. A gente morava num sem terra, e o canal ficava a uns 200 metros da gente, o canal de irrigação, né? E aí eu não fui. Eu disse que já tava de saída e que não dava tempo e não. Ela insistiu pedindo, mandando, dando a ordem, e eu insisti dizendo que não, até que eu não fui e saí pra minha caçada, né? Passei de meio-dia até 5 horas da tarde tentando achar alguma coisa pra caçar, e não achava. Atirava e errava. Quando eu já vinha-me embora, eu avistei um tiú, né? Se eu puder, eu vou tentar botar a foto aqui do tiú pra vocês saberem o que é. Quem não sabe, né? Quem é do mato aí, quem caça, sabe do que eu tô falando, mas muita gente ainda não conhece o tiú. Grande. Negado era grande, viu? E eu só tinha um punhado de chumbo pra um disparo, só tinha uma espoleta, e só tinha pólvora pra um disparo, mas não tinha mais bucha. O que foi que eu fiz? Peguei aqueles papéis do meio do mato que a gente vê, né? Que a gente acha lá que a molecada negada passou no toba, peguei aquelas partezinhas que não estavam usadas, embrulhei, fiz uma bolinha de papel. Só que eu, nas pressas, emocionado por conta do bicho, o que foi que eu fiz? Coloquei a pólvora e coloquei o chumbo, sem antes separar a pólvora do chumbo. Isso daí é onde é que age? Aí coloquei a bolinha de papel pro riba dos dois. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Batei na vaqueta, como pensar que não escutei, só estampido. Cadê o saber o que Joshua era? Do susto. Não doeu. Absolutamente. Não doeu nada. Viu? Ó, como vocês podem ver, a minha mão, ela não fecha. Ela é quebrada. Deixa eu tentar explicar aqui melhor pra você botar aqui. Ó, o disparo entrou aqui e ficou alojado aqui na minha mão. A minha mão ficou cheia. Isso aqui tudo inchado. Não atravessou. Aqui foi a cirurgia. A cicatrizão foi feita a cirurgia pra retirada do chumbo, né? Passei três de três noites pra fazer essa cirurgia. E já tinha... Quando foi feita essa cirurgia, tinha chumbo que tava alojada nos nervos, alojada no osso. E aí, o médico falou que com uns anos ela sairia sozinha, né? Do osso, né? Ia bater na quina de uma mesa, ia bater na quina de uma parede assim. E bem verdade. O que ele falou aconteceu. Aí foi se descolando. Agora doía, viu? E como vocês podem ver, ó. Tá solto, ó. Esses três aqui estão soltos. Tá sobre a pele, ó. Tá tão solto que dá até pra você ver a cor do chumbo, ó. Tá vendo? Aqui tem três aqui. Tem um bem aqui assim, grande. Tem esse. Tem mais um enorme, bem aqui assim, ó. Cadê? Aqui, ó. Bem aqui, ó. Tô com o dedo em riba dele. Aqui tem mais quatro. Esses aqui estão... Esse aqui tá solto, ó. Tá vendo? Eu consegui mexer nele. Aí tem... Esse aqui também tá. Aí tem quatro ou cinco chumbinhos aqui, ó. Tem dois ou três que estão presos ainda. Estão colados no nervo, eu acho. Devido aos anos, né? E como vocês... Como eu acabei de falar, minha mão não fecha mais. É quebrada, né? Nunca mais eu... Nem com terapia, volto ao normal. Como vocês podem ver, ó. O osso do dedo, ó. Aqui não tem, né? Esse dedo aqui da aliança, ó. Da mão esquerda. Aqui é o da mão direita. Ele não tem. Ele tá quebrado. Aqui onde ele tá aqui, ó. Quebrou, ficou bem aqui assim, ó. Aqui o dedo, ele... Tá bem aqui assim. Ele... Coisou pra dentro assim, né? E aí, como vocês podem ver... Olha a quantidade. Ainda tem uns 14 de chumbo. Uma vez eu contei, deu mais ou menos uns 3 a 14 chumbo aqui, tem. Que estão dentro da minha mão, né? Nunca teria, ó. Tem esse aqui, tem um bem aqui assim. Tá preso no osso. Tá preso no osso. Não tá solto. Já esses aqui, não. Esses aqui estão soltos, ó. Tá vendo? Você mexe neles aqui, você pega, ó. Você pega neles mesmo. Ó. Dá pra pegar tudinho. Aqui tem dois soltos. Pois é, negado. Então, é isso aí. Bate-bucha é uma das armas antigas, como eu falei no começo do vídeo. É uma arma muito perigosa. Precisa de muita técnica pra manusear. Pois é uma arma, como eu já falei, uma arma que... Das primeiras armas que inventaram, né? Não tinha tanta segurança como as de hoje. As de hoje são automáticas, semi-automáticas. Elas não. Elas é... É mecânica mesmo, né? E é muito perigosa. É uma arma do satanai mesmo. Ali você tem que ter todo o cuidado do mundo. Quem nunca se acidentou, tome todo o cuidado do mundo pra que não venha a acontecer esses tipos de acidentes, né? Bom, então aí. Tá registrado. E... Desse vídeo aqui eu deixo logo pra vocês aí. Uma molecada de hoje que mexe com essas coisas também. Ou que não mexa com nada. Se a mãe de vocês der uma ordem, não pense duas vezes não. Faça, viu? Porque às vezes... É... Pode acontecer uma coisa aí. Que... Desobedecer a mãe é um negócio complicado. Mãe é bicho sagrado, né? Muitos podem dizer que aconteceu porque tinha de acontecer. Por conta da minha imperícia relacionada a... A meu afoito, né? A minha emoção ali. A adrenalina na hora do bicho também. Mas uma boa parte foi eu ter desobedecido minha mãe. Porque se eu tivesse obedecido ela, talvez seria tempo suficiente pra aquele bicho ter ido embora dali e eu ter ido embora sem dar o último disparo. Que o último disparo foi na minha mão. Bom não, meu. Aí eu digo não peita não, que é pobre, mano. Pois valeu, negada. Aí, ó. Não fecha a minha mão, tá vendo? Não fecha. Só fecha essa aqui, ó. Pra fazer a medida de caneca, ó. Vai tomar no... Aí... Esses outros três aqui não fecham de jeito nenhum. E esse aqui dói. Se eu forçar, dói. Dói muito. Dói bem aqui assim, ó. No nervo. Aqui no pulso, aliás. Quando eu tento forçar aí, vem doer bem aqui, ó. Sinto uma dor bem aqui. Até hoje. 17 anos depois. Valeu, negada. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.